Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre uma profissão que tem um papel fundamental no cumprimento dos direitos, os oficiais de justiça. O oficial de justiça é um servidor público concursado da justiça que possui fé pública, responsável pela execução e materialização das sentenças e das decisões judiciais. E para falar mais sobre os oficiais de justiça, nós temos como convidados aqui no estúdio o oficial de justiça Antônio Bienô Pinheiro Neto e o advogado trabalhista de Seu Medeiros. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre os oficiais de justiça. O oficial de justiça é um servidor do tribunal concursado, bacharel em direito, que atua no processo com o objetivo de dar efetividade às decisões judiciais. No cumprimento de suas funções, ele geralmente realiza trabalhos externos. Diferente do que muitos imaginam, o trabalho do oficial de justiça não é somente um trabalho externo. Ele começa aqui na central de mandados, que fica no anexo do fórum Altranunes. E a gente conhece agora este lugar com o oficial de justiça Danilo Ferraz. O que é que funciona aqui, Danilo? Larissa, na central de mandados nós temos os computadores, onde os oficiais de justiça vêm buscar os seus mandados, vêm dar suas certidões, também fazer o trabalho interno, que é o trabalho de recebimento de mandados, de devolução de mandados e também de confecção das certidões. Cada oficial chega, no caso aqui, a minha caixa, e eu vou abrir, pegar os meus mandados, pegar as minhas correspondências referentes a mandados, alguns avisos, as varas, muitas vezes não. Então os oficiais não ficam mais nas varas como ficavam antigamente. Nós ficamos nessa central, aguardando esses mandados, que lá no setor interno, os servidores internos recebem esses mandados das varas e repassam para cada oficial, a depender da região em que cada um está lotado. Essas nove regiões que nós trabalhamos, elas servem para otimizar o serviço, ou seja, um grupo de dois, três, às vezes quatro oficiais de justiça ficam em cada uma dessas regiões. Então tem a região um, tem a região dois, a região nove, que é a que eu estou atualmente, a região de Parangaba. Então é uma forma que a justiça do trabalho encontra para ser mais efetiva, para otimizar o serviço. Em mais de uma década de existência, o setor recebeu e cumpriu mais de 30 mil mandados judiciais. Atualmente, conta com quase 50 oficiais de justiça, que atuam nas 18 varas da primeira instância da Justiça do Trabalho na capital. Bom, doutor Disseu, qual a importância do oficial de justiça no cumprimento, então, das decisões judiciais? Bom, o oficial de justiça, eu gosto muito de dizer isso em sala de aula, na faculdade, na graduação, ele é o braço e perna do Poder Judiciário. O juiz decidir e a decisão ficar dentro do Poder Judiciário, dentro de um auto processual, de nada serve. Se torna inexequível, se torna não cumprível. Então eu preciso de alguém, preciso de uma função que vá sair do Poder Judiciário, de dentro das varas, de dentro dos prédios da justiça, para procurar as pessoas e aí sim, fazer cumprir decisões, fazer realizar aquela decisão que o magistrado decidiu. É essa pessoa que é o oficial de justiça. Então ele vai, houve uma sentença, existe uma obrigação de fazer, é ele que vai dar ciência a essas obrigações de fazer. Se existe uma obrigação de entrega de um bem, é ele que vai lá buscar esse bem para que seja cumprida aquela entrega de bem. Muito embora hoje nós tenhamos decisões que a gente possa materializar digitalmente, né? Como o caso de penhoras de bloqueios pelo Bacenjud, penhoras de automóveis pelo Renajude, o oficial de justiça, ele é sim uma função extremamente importante para o bem-andar do Poder Judiciário. Beano, então fala um pouquinho pra gente como é essa rotina do oficial de justiça para as pessoas que não têm conhecimento aí desse profissional. O primeiro momento, quando você chega na casa do cidadão e faz a abordagem, dependendo da natureza do mandado, por exemplo, os mandados em que você faz a expropriação do patrimônio, que é uma garantia daquele devedor, então ele realmente reage. Normalmente, para evitar, talvez, uma reação inesperada ou, às vezes, uma reação embrutecida, como estratégia de 21 anos com o oficial de justiça, eu procuro ouvi-lo. Então, deixa que ele se esvazie para depois chamá-lo e dizer, bom, pode haver uma saída. Nisso, ele já começa a dar uma abertura. Nessa abertura, a gente começa a tratar as coisas de direito, realmente. Quais são as possibilidades, porque aquele momento não é o fim de tudo. Porque, na realidade, quando você chega nesse momento, muitas vezes, a parte que está sendo executada está tomando conhecimento do fato naquele momento. E, muitas vezes, ela demonstra o interesse de resolver o problema, a pendência. Por isso, até, às vezes, essa reação de surpresa. Às vezes, surpresa e tudo mais. E, claro, com habilidade, a gente vai contornando. Isso, o oficial de justiça, ele, no seu mistério, com o passar dos anos, ele vai trabalhando, ele vai melhorando esse tipo de interpretação do outro, porque são variáveis. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Está certo, tem situações semelhantes, mas são muito diferentes. De que forma as pessoas podem identificar que aquela figura é realmente um oficial de justiça, que bate ali na casa dela, enfim, com algum mandato, ou alegando alguma coisa? Então, de que forma ela pode certificar que aquele profissional é realmente um oficial de justiça? É, eu ando com a minha carteira funcional. Isso, existe uma carteira de identificação. Existe uma carteira funcional, sim. Alguns lugares, algumas empresas que você entra, o pessoal da segurança, ele pede, você exibe, eu exigo, eles anotam, e aí eu ingresso para falar com os administradores da empresa. Então, sim, resolver a questão judicial. A forma de identificação, né? O oficial, ele pode chegar até a casa do cidadão sem ter o mandado em mãos? A rigor, a rigor não. Porque é o mandado que o leva até a residência do cidadão, né? Aquela ordem judicial que o juiz me manda fazer aquele mandado específico naquele endereço. Eu vou tornar aquela sentença real, né? Para que realmente aquela expectativa de direito seja atendida com uma formação patrimonial. Por isso, eu tenho que expropriá-lo, né? Por isso que você vai lá, tem que tirar o patrimônio. Por isso que muitas vezes você tem que ter essas habilidades. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, com o tema Oficiais de Justiça. Bom, doutor, diz eu, normalmente, qual o teor desses mandados, né? Que são levados pelos oficiais de justiça? Os oficiais de justiça, eles vão cumprir decisões dentro do Poder Judiciário dos teores dos mais diversos, né? Nós temos decisões interlocutórias, nós temos decisões finais do processo como sentença, né? Nós temos decisões em que se obriga pagamento, se obriga entrega de coisas, se obriga deixar de realizar determinados atos. E cada um desses teores, ele possui complexidades mais brandas e mais pesadas, a depender de quem também vai receber este mandato. Então, toda vida que a gente fala em teor de mandato, a gente primeiro tem que perceber, por exemplo, uma teoria bem mais complexa, que são os tipos de decisões, que eu acho que aqui não seria o nosso foco. Mas, por exemplo, para você ter uma noção e quem está assistindo poder ter uma ideia razoável. Eu tenho a obrigação de pagar, obrigação de fazer, obrigação de deixar de fazer e um mandato que seria, ou uma decisão que seria de apenas declarar um direito, para dizer que a pessoa deve ou tem aquele direito, né? Que são as ações declaratórias simples. Baseado nas primeiras três que eu falei, nós temos vários tipos de mandatos, né? E aí eu acho que o Biano, ele até pode mostrar como é que isso funciona na prática, por quê? Porque, explico, para mim que sou advogado, é muito mais simples observar não quem é a outra parte, mas apenas se foi cumprido ou não, que é a expectativa que o advogado nutre. Quando esse oficial de justiça vai receber essa ordem do juiz, porque ele primeiro precisa receber, como o mestre Biano falou, depois que ele recebe, ele tem toda uma quantidade de ofícios a serem cumpridas, para eu saber quando ele vai cumprir. Então, para o advogado, é muito mais a expectativa do cumprimento do que o teor e a complexidade daquele cumprimento, né? Não é mais ou menos isso? Isso mesmo. Pode complementar, então, falar um pouquinho desses... Quando nós falamos os níveis de complexidade, né? Tudo bem. Nós temos o nível mais simples, que são as notificações de audiência, são as notificações de sentença, as notificações de audiência, o chamamento do juiz, a parte que está sendo demandada, para ser ouvida pelo magistrado e para ele depois envasar a sua decisão. As notificações de sentença já é o que o juiz decidiu, a parte, de certa forma, já foi ouvida na audiência, vai dizer, dentro desse contexto da obrigação de fazer, de não fazer, aquela coisa toda. Então, ele vai receber... Quando ele recebe essa notificação, ele tem um prazo para recorrer, se ele não se achar que aquela decisão não atende o seu interesse, se há alguma coisa que não é bem aquilo. Então, ele vai fazer o depósito recursal e tal, e o seu advogado vai fazer o recurso. Tudo bem. Aí, começa o mandato de citação, ele já leva um pouco de complexidade. Por quê? É quando o processo já foi liquidado e aí você vai transformar aquilo ali nos recursos para solver, no caso, o empregado, o crédito do empregado. Tudo bem. Daí, já é uma oferta, porque ele vai ter um prazo para poder indicar bens, pagar e tudo mais. Aí, nisso, ele já começa uma resistência. Muitas vezes, ele foi citado para pagar, não o faz. Hoje, no processo eletrônico, tem a questão da penhora online, como o boqueio, através do... É o Bacenjudi, o Renajudi. O Renajudi, essas coisas todas. Bom, caso não encontre... Porque quando você encontra algum depósito na conta do bebedor, isso já facilita muitas coisas. Mas, às vezes, não tem. Às vezes, não tem o veículo. Aí, vai um mandado de penhora para o oficial de justiça, ir até o endereço do executado e aí, sim, expropriar o patrimônio que possa existir para solver o passivo trabalhista favorável ao empregado. Normalmente, essas situações são as mais delicadas, né? Nesse momento, ele já é complexo, certo? Ele já é complexo porque, volto a dizer, ele vai resistir. É uma tendência natural da pessoa. É aí onde você vai entrar toda aquela estratégia que eu já falei no bloco anterior. Existe um horário que o oficial vai até a casa fazer esse mandado? Existe um horário específico? A Justiça do Trabalho, de acordo com a CLT, ela estabelece um horário e uma exceção. Qual o horário? A Justiça funciona das 6 da manhã às 20 da noite. Os horários de audiência são de 8 da manhã à 1 da tarde, que elas devem durar mais ou menos 5, até no máximo 5 horas. Mas ela pode ter ali uma exceção caso haja necessidade do juiz fazer audiência por mais tempo. Mas os atos são realizados das 6 da manhã às 20. O oficial de justiça, ele realiza atos. Ele não faz audiência. Então, como ele realiza atos, a partir de 6 horas da manhã, ele já pode começar a realizar um ato. O que acontece muitas vezes, principalmente quando a empresa, o oficial de justiça chega a 9 horas, aí já diz que não tem mais ninguém lá que possa resolver, chega a 10 horas, não tem ninguém, chega a 5 horas da tarde e não tem ninguém, o oficial de justiça sabe que a pessoa está se furtando. Então, ele vai chegar mais cedo. E acontece muitas vezes chegar a 6 horas e 1 minuto. Que é para a pessoa dizer, não, ele já veio, já foi embora. Como? 1 minuto? Não veio. Então, esse tipo de estratégia pode ser utilizado pelo oficial de justiça, mas dentro desse horário, de 6 da manhã às 8 da noite, de segunda à sexta-feira. Qual é a exceção? Domingo. Eu posso, o juiz, a verificar, normalmente pelas certidões feitas pelo próprio oficial de justiça, que não conseguiu fazer uma penhora durante a semana, o juiz pode dar um mandado de penhora com a possibilidade de realizar no domingo, mas tem que ser expressa essa possibilidade ao domingo, e o oficial de justiça, ele pode, de 6 às 20 da noite, no domingo, fazer esse mandado. Ele está expresso no mandado. O mandado tem que constar que você pode fazer fora desse horário das 6 às 20 horas. Então, fica expresso no mandado. Tem que ficar expresso. E o que acontece com quem não quer receber, ou enfim, não quer assinar ali o documento, enfim, de repente, ou tenta se eximir de alguma forma, né, dizendo que não está? Primeiro, eu quero complementar o questionamento anterior. É o seguinte, o horário da sua justiça, 60% quem faz é a parte demandada, certo? Por quê? Porque para que o mandado tenha êxito, eu vou ter que abordá-lo, a não ser que ele não resida mais naquele local, a não ser que aquele imóvel esteja fechado, certo? Mas, se tiver indícios de que ele reside ali, eu terei que dar efetividade ao cumprimento do mandado, certo? Então, se eu sei que ele só vai estar às 19 horas, e às 19 horas, como falou o doutor Liceu, eu teria que estar lá para fazer a citação, ou fazer a penhora e tudo mais, certo? Se eu sei que ele sai muito cedo, né, ele está lá, ele sai às 6 horas da manhã, eu tenho que estar lá às 6 horas. Se o mandado, que 80% dos mandados hoje, mando parte das citações de penhora e tudo mais, eles já recomendam, já dão a liberdade ao Estado de Justiça a fazê-lo fora dos horários das 6 às 20 horas. Então, eu posso chegar às 5 da manhã para cumprir o mandado, e já aconteceu. Não é a regra, mas já aconteceu, o mandado de madrugada, 3 horas da madrugada, para você dar efetividade. Então, 60% do tempo da sua justiça é estabelecido pelo abordado, certo? Bom, a gente vai ter que fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os oficiais de justiça, ou ainda com relação aos horários. Então, fica claro que esses mandados podem ser cumpridos dias de sábado, e existe alguma questão com relação à limitação do cumprimento, assim, de tempo do cumprimento desse mandato? Bom, realmente eles podem ser cumpridos, segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. Para serem cumpridos no domingo e feriados, a autorização expressa no mandato, certo? E assim, o que acontece? A gente usa duas legislações o tempo todo. A CLT, ela não é completa em tudo. Então, a gente sempre soma aquilo que está na CLT com aquilo que está no CPC, que é o Código de Processo Civil. Então, o que acontece? A CLT fala de segunda a sexta, o CPC de segunda a sábado, então a gente usa o sábado também. Muitas vezes acontece da pessoa dizer, poxa, o empresário só está lá no sábado, como é que eu vou conseguir esse mandado no sábado? O oficial diz, pode, sem problema. E mais, né, também é outra coisa que acontece muito comum, como o Bionel falou. Ele sabe que o cara vai estar em casa às 7 horas da noite. Aí ele chega lá às 7 horas da noite e fica aguardando o cara chegar. O empresário chega lá às 7h55. Quando chega às 7h55, está antes das 8 horas. Ele vai começar a diligência. Ele não precisa parar às 8 horas e dizer, ó, amanhã às 6 horas da manhã a gente continua. Não precisa. Ele vai perpetuar na diligência até o cumprimento da ordem. Com relação à reação mesmo das pessoas, foi uma coisa que o senhor pontuou, né? Caso a pessoa rejeite, não queira assinar, que recebeu o mandato, o que acontece com essa pessoa? Ela pode fazer isso? Ou, de repente, alegar que não está em casa? Como é que fica essas situações, né? Pois bem, eu adoto sempre o comunicado judicial. Quando eu vou na abordagem, aí chega, é difícil, por exemplo. Eu chego para o porteiro, quero falar com determinada pessoa do apartamento X, ele interfona, aí diz, olha, não chegou ainda, não está em casa. Como eu tenho outras atribuições a fazer, eu tenho que registrar essa abordagem. Por quê? Porque é uma informação que eu vou colocar nos autos para a administração, porque quando eu estou fora, a administração não sabe onde eu estou. Então, eu entendo que eu tenho que dizer à administração, olha, tal dia, tal hora, eu estava em tal lugar. Então, nesse comunicado judicial, vai para o comunicado judicial e vai para a minha certidão. É um documento público, né? Pois bem, então eu deixo esse comunicado, deixo o meu contato, o telefone, o e-mail, todas as formas de que a pessoa tiver interesse de resolver o problema, ela vai entrar em contato comigo e nós vamos acordar o melhor horário para que a diligência seja cumprida. Por isso que eu disse que 60% do tempo é o abordado que vai definir o momento que eu devo estar com ele para cumprimento do mandado. Tudo bem. Feito isso, eu vou para uma outra diligência. Posteriormente, eu retorno ao endereço. Da mesma forma, não, não está. Quando se trata de mandado ou de citação, tem a citação por hora certa. Então, eu vou mais uma abordagem, a terceira. Nessa terceira, eu marco a próxima diligência para citá-lo. E não comparecendo, aí eu posso fazer a citação na pessoa do porteiro ou na pessoa de um familiar que esteja. No caso, o mandado de penhora. Eu faço a abordagem, não está e tudo mais. Então, deixo o comunicado, marcando o dia e a hora para que ele me apresente o veículo, ou se for tanto os bens quanto o baixo, os bens que poderiam me apresentar para solver o passivo trabalhista. Tudo bem, fica registrado. Quando eu retorno, algumas pessoas estão lá e aí, sim, a gente discute, vê qual o problema. Há a possibilidade do acordo, a pessoa quer ver o problema. Outros realmente não têm patrimônio, aí eu certifico também da mesma forma. Muito importante, sim, como advogado, reconhecer que a gente que nutre a necessidade de ver o oficial de justiça trabalhar o quanto mais rápido possível, para que os nossos processos andem o mais rápido possível, é importante eu, como advogado que estou aqui presente, reconhecer que muitas vezes o oficial de justiça não cumpre, e não porque não quer. Existem muitas dificuldades. Locais de difícil acesso, locais de alta periculosidade, né? Você vai cumprir um mandato, aquela padariazinha do seu Manuel está dentro de uma favela, que está tendo várias notícias de tiroteio recentemente, a oficial de justiça vai ter que ir lá cumprir, né? Muitas vezes o mandado, ele dá o direito, dá a possibilidade do oficial de justiça e é acompanhado de força policial. Mas, às vezes, o juiz, ele não dá, não coloca isso no mandato. Para esperar a primeira tentativa. Se não conseguir ou o oficial de justiça disser que houve risco, aí é que ele dá a força policial. E isso acaba colocando o oficial numa situação muitas vezes complicada, de fazendas no interior, que o oficial de justiça vai chegar lá sozinho, para dentro de uma fazenda, que tem um monte de gente que faz a proteção patrimonial daquela fazenda, ou seja, seguranças armadas, e ele vai chegar lá sozinho para dizer, olha, a gente vai penhorar tantos bens quanto forem necessários para você pagar a sua dívida. Até que ponto, né, esse oficial de justiça, ele vai fazer isso e não vai sofrer um risco de vida? A gente ouviu falar há pouco tempo de uma fiscalização da SEMASI em que a fiscal foi morta na fazenda. Então, quer dizer, é uma situação que os oficial de justiça, eles convivem todos os dias, e Fortaleza não é uma cidade, né, como a gente queria que fosse. Então, é uma situação extremamente complicada para eles, que tem que cumprir o mandato, porque eles têm prazo para fazer esse cumprimento, e vivem cotidianamente lidando com essa violência urbana. É, esse é o que eu costumo chamar o meio ambiente de trabalho, certo? Que é exatamente essa situação do risco constante. Veja bem, no fórum, você vai lá para a audiência, você passa um detector de metais, tem o pessoal da segurança, nos andares também tem gente da segurança. Porque isso a gente conclui o quê? O ambiente de forense é um ambiente de risco? É. Tanto é, porque se não fosse, não teria todos esses mecanismos. Tudo bem. Aí, tem o processo de conhecimento, a liquidação, aí vai a execução. Aí, na execução, o oficial de justiça pega o mandato e vai lá para o território do inimigo, aquilo que eu te falei. Naquele momento, o algoz é o oficial de justiça. Por isso que a questão do risco potencial é muito grande. E, claro, a crônica policial mostra que, alguma vez ou outra, um ou outra colega nosso, a nível de Brasil, são mortos nessas diligências. Então, assim, é um risco, né? É um risco, é um risco real. Essa questão da violência. Inclusive, o dia do oficial de justiça, né, que a gente sempre celebrou no dia 5 de setembro, até agora, dia 4 de agosto, foi aprovada a lei 13.157, que agora estabeleceu, como sendo o dia do oficial de justiça, o dia 25 de março. Acredito eu que, por causa do dia de lutas, porque sempre, cada ano, nós temos esse dia de lutas do oficial de justiça, em que nós pleiteamos a questão de portas de armas, a questão de toda a questão da aposentadoria especial, a questão do reconhecimento da atividade. A quantidade de oficiais hoje é suficiente? Pois bem, a quantidade hoje, ela não é suficiente. Por quê? Porque, entendo que cada vara deve ter, no mínimo, os dois oficiais de justiça. Por quê? Porque, quando você tem um oficial de justiça, você tem 0,8%. Os outros 0,2% estão relacionados às férias ou algumas licenças. Quando as áreas do interior, que só tem um oficial de justiça, esse oficial de justiça, ele entra de férias ou tem uma licença, o chefe da central de mandato tem que tirar um oficial de justiça, aqui da capital, para enviar para o interior. Com isso, você vai ter o acúmulo de trabalho aqui na capital. Você resolve, assim, e lógico, esse oficial, quando ele chegar no interior, ele vai ter que passar um período de adaptação, para poder entender. Eu acredito que está em um ambiente novo e tudo para ele é diferente. Então, daqui a pouco, para que ele se acostumem, claro que ele perde um pouco de força de trabalho e das especificidades daquela região, daquele local, onde ele vai substituir. Então, é isso. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma funcionária da empresa Bom Preço Supermercados procurou a Justiça do Trabalho para pedir indenização por assédio moral. Segundo a trabalhadora, ela era obrigada a realizar danças vexatórias na frente de clientes, como prenda, por chegar atrasada em reuniões. Testemunhas confirmaram a denúncia da trabalhadora. Já a empresa negou a existência de danças, mas admitiu que durante as reuniões para verificação de metas, prendas eram dadas aos funcionários que chegassem atrasados. A empregada irá receber cerca de R$ 67 mil de indenização. A condenação unânime foi da segunda turma do TRT Ceará, que considera a participação em práticas motivacionais algo facultativo ao trabalhador. A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho do Cariri, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na Aldelta. Bom, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores. Agradece a gente. É percurso, mas a gente que agradece. Espero que realmente tenha atingido o objetivo. E teria muito... A Solange falou oito blocos de dez minutos. Está tudo certo. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri